A informação vem de Mandaguari, as doses pediátricas da vacina já chegaram, a cidade já tem em mãos, mas o município de Mandaguari deu uma de João sem braço e não quer começar, por algum motivo, vacinar as crianças por lá. Ângelo Rigon. É, não importa a versão oficial pra isso. O que importa é que a prefeita é uma enfermeira, é da área da saúde. Hoje, deveria dar exemplo, porque ela pegou as doses ontem, 180 doses foram pegas na 15ª Regional de Saúde. Tentou, pelo relato que seja, tentou jogar a culpa na 15ª, aí o Guilherme falou que a história não era bem essa. E o que tá lá é que a vacina chega no sábado e só vai poder ser usada no outro sábado. Tomara que, com a pegadinha no pé que levaram hoje, o pessoal da prefeitura de Mandaguari faça a coisa certa, porque se tem uma cidade que tá surpreendendo, dada a velocidade de coisa, de encrenca, né, de Transifú, de Buzanfã, é Mandaguari. Nunca se viu, tanto o Legislativo como o Executivo, brigarem tanto e a população sempre no final, inclusive nessa agora, a população infantil, sempre ela no final paga a conta. Rigon, pode falar, pode falar, francês. Posso fazer uma observação? Vai lá. Eu estou aqui no portal da prefeitura de Mandaguari e estou informando que começa no sábado mesmo a vacinação. É isso. É isso que eu falei. É que eu entendi esse mundo também. A vacina chegou pra todo mundo, dos 30 municípios, no sábado, mas Mandaguari, cuja prefeita é enfermeira, só vai dar uma semana depois. Dia 22. Vê a importância que estão dando pra vacinação lá. E a enfermeira, né?